Rapaziada, eu fiz duas homenagens aqui na mansão, uma é pro Serol, né? E a outra, ó, merece, né, pai? Olha quem tá aqui, ó E aí, é o cremosinho, pai? Mas aqui ele tá bonito, hein, pai? Caraca, nosso artista Ei, você deixou o cremosinho bonito ali, hein, pai? Cremozinho é gatão, filho Mas você deixou ele gato ali, pai É, o que que é uma arte, não? E aí, metemos o símbolo do ET aí E aí, você trabalha em São Paulo, eu vou deixar o Instagram, o WhatsApp do nosso artista aí, né, pai? Qualquer trampo de grafite é pra você, né? Pode dar um salve aqui, nós... Pode dar um salve, eu vou deixar aqui, né? No vídeo, vai estar aparecendo aqui, pega a visão Faltam algumas coisinhas aí, né? E pega a visão, mano Que top E o cremoso, vou mostrar pra ele Então a sua maromba tá se finalizando aí, ó Uns grafites aí Que top Aqui também Vai ter cacá E eu vou mostrar a arte pro cremoso, não sei se ele viu Não vem ainda não, vou chamar ele Vou mostrar pra ele Bora, pai Isso é hora de chegar, é? Porra, pai Isso é hora de chegar, vagabundo Bora Vou ler as suas histórias agora ali, pai Hã? Tava por onde? Tava lá, tava lá Dormi fora, pai Dormi fora, pai? Chega ali que eu vou te mostrar um negócio, pai Tenho uma surpresa pra você Ah, porque eu venho de você, não... Só põe os shorts e vamos ali Tá armado, não? Tô, não Só põe os shorts Pessoal tá dormindo ali Como o pessoal dorme aqui na casa Botado ali Bora ali? Para, bora Chega aí Pai, precisa dar uma limpeza aqui Vou pedir pra menina dar uma limpeza aqui Você vê a surpresa que eu fiz com o cerol, você viu? Sim Chega lá Você nem viu, não? Isso aí Caralho Isso parece, desse Olha o porto ali, pai Uau Ih? Ah, estourou, bora Isso aí, bora Parece, né, bora? Parece, bora Estourou, bora Agora é sojo, bora E aí, bora Estourou, bora A maçã aí, ó Agora ficou, bora Linda, agora tá sem a maçã Ficou com aquela Massa, bora Nóis, pai Curtiu, pai Curtiu, pai? Obrigado a decoração Vai passar a ver qual é ela aqui Se é eu Ou se você tem aqui É por isso que eu fiquei nessa abelha Essa Bicha é uma triste Parece mesmo, pai? Você tava na dúvida, pai? Não, a emoção, velho Ficou do caralho Tamo junto Caralho, velho Obrigado de verdade, mano Que brisa, cara Baleirado, velho Fica com esse cara bonito aí, pô Porque tá bonito aqui Não, mas eu fiquei bonito aqui, mano Foi isso que eu fiquei meio Será que sou eu? Curtiu, pai? Chega esse grafiteiro Ei, paga o cigarro demais, pô Tá aqui, não A gente é você, politividade Gordo, curtiu, pai? Surpresa Ué, também tá brigadão, velho Macha? Macha, pai, você é o c*** Caralho Estou brumbo O bicho faz só na... Só na tinta Minas Gerais Minas Gerais Tamo indo onde ou não, Ana Você sabe? Rumbo sin destino Rumbo sin destino Você é onde me estão levando Ah, também não sei Você sabe que a gente vai para Minas Gerais E você confia em mim, Ana? Eu sempre Sempre? Sempre E aí, cremoso? E aí, meu filho? Vamos para onde? Rapaz, não sei não Você sabe, eu ia para uma chacra Chacra? Fazendo, né? Ah, a Bia falou algo disso Eu realmente, assim, para confiar em Toguro É muito difícil, né? E aí, cremoso? O que você falou? Que quando você veio para cá Você achou que ia ser só uma aglomeração? Eu pensei que ia ser só mais um Só mais uma aglomeraçãozinha Mas quando o Toguro postou o meu primeiro vídeo O povo começou a gostar 50 mil seguidores um dia Foi, meu irmão Você tirou o print daquela Lembra que eu pedi para você tirar o print? Eu cheguei com 348 Nós estamos com 544 Quase 200 mil seguidores A gente já ganhou Graças a vocês E ao público Você é na rua Uma vez ou outra, cremoso? Eu cheguei na 25 de março Ontem, menino Parecia Próxima vez que eu for na rua Com segurança já, né? Era o povo cremosinho Vamos tirar foto Vamos tirar foto E cadê Toguro? E cadê Toguro? Eu mando Toguro Se lascarmos Lá, soltado Toguro E o povo agarrando Era mulher Irmã dele, criança Foi muito bom É muito top Gratificando, né? E a galera reconheceu, pai? Você foi de Juliette assim? Não, fui normal Não, o cara ali Pra tirar até a máscara Pra poder me reconhecer, né? Tirar a máscara Passava um grupo de pessoas Tirava a máscara Só pra ver, assim Só pra ressupor Vinha dizer Aí teve um que ficou meio assim Será que é ele? Será que não é? Aí eu disse Só eu mesmo Me ofereci pra tirar foto Só eu venho tirar foto Entendeu? E tá feliz, pai? Dessa frase Claro, pai Como é que eu fico, né, pai? Agradecer a Deus Eu já ir todo dia, né? Pela oportunidade Pela visibilidade Pelo sucesso Tô matando o boi pra você ir pra jantar, viu? Tô matando o boi, é Só pra janta A gente só vai chegar na janta lá Ah, você não é nem doido não Pois você vai parar de logo no poste aí Que eu tô com fome E quando você tem um Eu não posso mais catabolizar Olha, a massa muscular aqui, olha Eu tenho competição semana que vem Semana que vem? Passar depois, é o mais magro No jantar, pai Vamos meter esse shape aí? Vamos meter, pai 2020 eu tenho que ir lá e meter no shape Poxa Pra saber quem é mais magro Vamos meter o shape? Vamos meter o shape, pai Tô pronto Tá pronto? Aqui pronto E você, senhorita? Vai ficar Tem que ser Musa Fitness agora, né? Tá do nosso lado Mas quero manter esse corpinho magrinho Ah Tô saudável Só um pouco mais definida Tô precisando Então é isso, galera Tô indo sabe pra onde Pra fazenda da Top Milk Vamos Fechar Algumas coisas Trabalhar o Instagram deles Que não tem Instagram Você gostou? Você toma o iogurte deles lá? Chegou a tomar? Bastante De morango é o meu favorito E aí, Nara Tem iogurte no Paraguai? Iogurte? Tem? Tem Mas é igual daqui não Daqui é mais doce, vai É a mesma coisa Eu quando viajo nos Estados Unidos Lá não tem açúcar É meio diferente Claro que sim É diferente É diferente É igual? Sim Então é isso Tamo indo daqui duas horas Tamo lá Tinha, lançaram? Um pouquinho Vê se o cremosem tá morto Mariada Acordou o cremosem Você tá o que? Mariada O que que é isso? Você tá o que? Mariada Tonta Tonta Chegou Chegamos? Chegamos, chegamos na fazenda Areado Pegalizou, galera Você já foi na fazenda já, Nara? Fomos no final de semana Não, aquilo não era uma fazenda Não, ali Isso é uma fazenda Isso é uma fazenda de verdade Em Paraguai Tinha vaca lá? Tinha Vaca cavalo 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 Então a gente tá aí, ó Pegamos Isso aqui que é a fazenda A gente faz a top mil aqui, galera Nosso iogurte que chega lá O puro A fazenda é bonita, né? Bonita Só não é mais bonita que você Olha Olha, Nara Acorda, cremoso Comer, tá com fome? Tá com fome? Tava postando uns stories No meu Instagram De músicas que eu ouvia Quando eu via Aquilo os estilos com teto E golfe de sapão passando, né? Olha o dono da fazenda ali Olha lá, o fazendeiro Vai andar a cavalo, teu gulho? Bora andar a cavalo Bora, fazendeiro Tava esperando nós? Tá bem? Tudo bem, meu amigo? Tô bem Oi, tudo bem? Olá Ué Você não falou que ia trazer a sua mulher? O que esse rapaz tá fazendo? Eu tô a mulher dele Você é a mulher dele? É, a gente fica mais Abre o vinho dele Tudo bem? Oi, Paraguai, tudo bem? Oi, sim Ficou feliz, foi reconhecido Bora lá? Então é isso, galera É isso que o Togoro faz É isso Vai se reconhecido É, faz reconhecido Então é isso Bora comer Comida Comida caseira E aí Togoro faz Togoro faz Togoro faz Togoro faz